ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia não descarta a suspeita de crime passional no caso do personal trainer assassinado em Manaus. Comerciante é assassinada durante assalto na zona leste da capital. Em Maraã, polícia apreende avião abandonado no rio em frente à cidade. Com novo reajuste nas refinarias, preço da botija do gás de cozinha pode passar dos R$ 80. Prazo para recadastro do Bolsa Família é prorrogado e quem deixar de fazer, perde o benefício. No esporte, Iranduba vai enfrentar times da Argentina, Paraguai e Venezuela na Copa Libertadores aqui em Manaus. E ainda alunos da FUCAP mostram em feira de tecnologias e inovações que podem ajudar no dia a dia. Tem óculos para deficientes visuais e até ônibus movido a energia solar. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa noite. A polícia ainda investiga a morte do professor de educação física que também era personal trainer. Ele foi perseguido e assassinado a tiros ontem à noite na Cachoeirinha, zona sul da capital. Ele tinha acabado de sair da academia onde trabalhava. O corpo do personal trainer foi velado nesta funerária, na zona sul da capital. A balada, a família não quis comentar o que aconteceu. Dário Santos Guedes, de 36 anos, foi assassinado dentro do próprio carro ontem à noite nessa área da Cachoeirinha. Ele estava sozinho. A vítima tinha acabado de sair de uma academia aqui próximo onde trabalhava. Um motoqueiro seguia o personal trainer que foi executado no momento em que passava nesse trecho da avenida Ipichuna. Segundo informações, parou ali no semáforo e viu uma moto, né? Não sabemos quem é o infrator. A vítima levou cinco tiros. A polícia ainda investiga o que aconteceu e não descarta a possibilidade de crime passional, além de conflitos no trabalho ou com vizinhos. Há também a suspeita de que o personal tenha sido vítima de uma emboscada. Ontem, quando o irmão soube do que aconteceu, o desespero foi grande. Os amigos de Dário ainda estão sem entender o crime. É um cara trabalhador, né? Que só vivia na academia e para o trabalho dele. Um homem e família, né? A gente está aí assustado com o que aconteceu aí. Pasmo mesmo. E um homem foi preso, suspeito de guardar armas e munições para uma organização criminosa no Jorge Teixeira. Tudo estava escondido em um sítio, na zona leste da capital. Esse vídeo mostra as armas apreendidas ainda no sítio. Espingardas e pistolas, além de munições. Uma pessoa foi presa, Antônio Carlos da Silva, de 39 anos. Segundo a polícia, o sítio fica no Ramal do Ferreira, zona leste da cidade, e era usado para guardar armas e munições. A ação durou duas horas. Existia um quarto na residência que estava trancado. Dizia a ele que ninguém poderia entrar ali. Nós, então, colher informações com o delegado, porque inclusive existe o crime de descaminho aí. Que nós poderíamos, sim, efetuar o arrombamento daquele local. Fizemos isso e aí dentro esse arsenal que está aí com vocês. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Fizemos a investigação e o levantamento, assim como no sistema judiciário, não existe registros de passagem, mas cabe destacar que o nacional não é desse estado. Então, estamos verificando junto as outras unidades da federação para que existe alguma outra passagem desse nacional. O Ministério Público Federal investiga o desaparecimento de uma criança indígena do município de Itabatinga. Ela sumiu há um ano. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. O Ministério Público Federal do Amazonas abriu um inquérito civil para investigar um suposto sequestro internacional de uma criança indígena de 9 anos de idade do município de Itabatinga. A informação foi publicada no Diário Oficial do MPF desta quinta-feira. Conforme a denúncia, o desaparecimento da criança teria ocorrido no dia 24 de dezembro de 2017 e a suspeita dos familiares é de que ela tenha sido levada para Cuxirro, coxa, no Peru. Ainda de acordo com a publicação, o inquérito foi aberto devido à necessidade de realizar mais diligências e obter mais elementos de prova para adoção de medidas cabíveis. Após as alegações, o procurador Tiago Correia determinou o prazo de 10 dias para que a FUNAI informe sobre o caso e acuse o recebimento. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. O estoque de sangue do Emoã está bem abaixo do necessário para essa época do ano. Faltam doadores. É tão tranquilo que dá para ler. Não dói, faz bem para o outro e para o coração. Ainda assim, tem cadeira vazia. Faltam doadores. Nós estamos atualmente com 40% do nosso estoque. Que nós devemos estar com 100%, que seria acima de 800 bolsas. Eu estou com 3 vezes e pouco. A Ana Maria tem visto de perto a dificuldade. A irmã dela vai fazer uma cirurgia e precisa de doação de sangue. Só agora eu vejo como é importante, né? A partir do momento que a minha irmã passou por essa dificuldade, né? E a gente vê como é difícil encontrar doador. Ela precisa de 6 doadores e até agora a gente só conseguiu 2. O número de doadores caiu de 250 para 150 por dia. As mulheres são as que menos doam. Elas representam menos de 30% do total de doadores cadastrados, que chega a 160 mil. Só que nem todos doam com frequência. A maioria fez isso uma vez. Quem volta é porque entendeu o compromisso ou tem ajudado familiares e amigos. Mais por causa dos meus parentes. E tem parentes que estão fazendo cirurgia. Às vezes eu dou para alguns amigos lá do quartel, como eu sou militar. Então eu ajudo muito os militares de lá também. Uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. O Hemocentro do Amazonas espera aumentar o número de doações nesse fim de ano. Quem tem entre 18 e 69 anos e pesa mais de 50 quilos, pode doar. Daqui a pouco o polícia apreende avião de pequeno porte abandonado em Maraã, no interior do estado. É o que você vê em instantes. Para o que você vê em instantes. Música 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 Música